Não, tô na ressaca não Aqui velho, termina essa porra velho Olha o que ele fez cara, ele jogou um card pra cima do cara Como é que o cara pode ser tão rula velho? Alguém me explica, não, 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 não Não, 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 não Ele não fez isso Meu Deus, o cara é uma lenda viva Não consegue matar um card Olha ali o card Grava isso, mano Tá gravado, tá gravado Eu tô gravando Mano Vai aparecer, vai aparecer Mano Tá indignado com isso Meu Deus